Luizão, desde já agradeço pelas respostas, professor, sempre um prazer e o coraçãozinho a ponta mais barata de Banco Pan já está batendo 100%, a ponta mais barata de Banco Pan, está forte mesmo é que ainda tem muito para andar ali, eu nem paro para olhar mas está forte mesmo, conheci a tese do ativo por você, fico honradíssimo, sempre feliz em ajudar ele fala, você vê mais espaço para o banco abração, grande abraço, cara sim, com certeza vejo mais espaço, nem parei para avaliar ainda a venda o Banco Pan agora começou a expandir a operação, ele passou durante esse período mais pesado de pandemia inadimplência mais alta no mercado como um todo, para ele não estável mas no mercado como um todo, inadimplência mais alta ele passou muito segurando a operação para não ter risco de afetar negativamente, agora eles começam a expandir, esse trimestre eu olhei por cima o resultado, mas você vê claramente o que foi falado no trimestre passado, que era o que? o início da expansão ali e já vem com aumento mais agressivo em lucro que vinha estável todo trimestre se não me engano, expansão de carteira originação e por aí vai então assim, bem, bem, bem positivo agora a gente deve ver algum nível de aumento da operação deles mais agressiva indo para cima então aquilo ali deve refletir no resultado e com certeza deve abrir espaço para um ganho agressivo no preço aí a questão da gente acompanhar aí para frente o quão agressivo vai ser mas agora é justamente a hora de não soltar na minha visão agora é a hora do da bonanza, certo? agora é a hora que eu começo a ver todo aquele trabalho de contenção deles durante o período pandêmico e de inadimplência e o que vai agora podendo justamente expandir quando o Santander fala de avançar em público mais baixa renda eu dou risada porque o Banco Pan vai engolir tudo aquilo ali então acho que agora é o momento do ganho efetivo mas nem parei para olhar o preço ainda de tão tranquilo que eu estou com médio e longo prazo daquilo e aí